Fica puto não xeera 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 Ah mano Eu tô com 4u e 1 Eu tô com 2x3 NÃO SHKOU NÃO SHKOU Se eu tivesse mapando PORQUI DE ALEGES Pegar a marisa Fica paga Fica paga Fica paga Fica paga Ah vai morrer Vai cair É tá durando muita vida Fica paga Fica paga Temerinho aqui toda Fica paga